O Hospital de Amor, representado pelo seu presidente Henrique Prata, recebeu o procurador do Ministério do Trabalho da 15ª Região de Campinas, Dr. Ronaldo Lira, para uma prestação de contas. O Ministério Público do Trabalho, por meio de verba oriunda de um caso de dano moral coletivo, advindo de um acordo judicial firmado entre o órgão e empresas envolvidas, destinou durante cinco anos R$ 70 milhões ao Hospital de Amor. A pesquisa que é feita aqui é uma referência internacional. E, além de tudo, foi criado alianças com várias unidades de saúde nacional e internacional, objetivando o aprimoramento das pesquisas e o melhor resultado nos tratamentos. Então, para a gente é uma satisfação imensa ver tudo isso sair do papel e ter resultados fantásticos. São ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, e que a gente consegue fazer projetos sociais e fazer um aporte em instituições de grande relevância, igual o Hospital do Amor. Os recursos doados pelo Ministério do Trabalho foram empregados em um projeto de pesquisa, prevenção e educação em câncer, relacionado ao trabalho nas regiões de Campinas e interior de São Paulo. A doação possibilitou ao hospital a construção da estruturação do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, ampliando as atividades de pesquisa e diagnóstico, e a construção de um Instituto de Prevenção em Campinas, além da ampliação do Programa de Prevenção de Câncer por meio de unidades móveis e projetos educativos. Sempre ranqueado, nos últimos cinco anos, em primeiro lugar em ciência, em pesquisa, pelo ranking mundial que é na Inglaterra, o órgão chama-se MAGO. O mundo inteiro já sabe o que nós estivemos e somos sérios como qualquer parte do mundo. E hoje é um dia que quem nos financiou esse salto em qualidade que nós atingimos. Então, um dos maiores orgulhos nossos é prestar conta. E confiança gera confiança. É, isso é uma coisa que a sociedade não enxerga, o público geral, as pessoas não enxergam. Isso só está nas grandes revistas, nas grandes publicações, em ajudar a melhorar o tratamento de câncer no mundo inteiro. Por isso que nós temos o crédito internacional do que nós somos. Somos uma instituição que tem menos dinheiro para essa finalidade, mas que mais tem produtividade, que tem mais qualidade no país e na América Latina somos nós. Em seu discurso, o procurador citou que o Ministério do Trabalho, mais do que obrigação, ajudou o hospital por amor. Segundo ele, a prestação de contas revela mais motivos para continuar colaborando com os projetos do Hospital de Amor. Segundo ele, a prestação de contas revela mais motivos para o Instituto de Amor.